Música 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 Então, o que é que nós temos que fazer isso, o que é que nós temos que fazer isso? Então, eles me ajudaram a falar sobre o modo, então a gente vai falar que ele sabe que ele não diz o modo, eles não dizem que ele 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 é um problema. e que nós nos sentimos a nossa vida, e que nós nos sentimos, nós podemos fazer isso. Quando o Senhor nos sentimos, não se sentimos a vida. Se alguém nos sentimos, nos sentimos, nos sentimos, nos sentimos, eles não nos sentimos, mas não nos sentimos, então eles nos sentimos, carro o um eu eu Então, vocês também têm um pedido que vocês têm um pedido para que vocês possam fazer isso, e que vocês possam fazer isso. Então, vocês também têm um pedido que vocês possam fazer isso. eu vou falar assim, a gente vai falar assim. ㅇ .. 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 éléments viazzar. o que eu acho que é a polícia e tudo isso, ou o que isto será que eu achar, eu posso fazer construção de vazios e mand Services, eles precisam do isso, mas os quais são as pessoas que estão selecidas e elas estão a ter. Se envolvê como burras na boa parte, é uma das Amor que você está fazendo uma boa parte a pessoa que está com a gente, isso é tudo que eu quero dizer, é um apoio também para cada um de pessoas firmas. O que é isso? Eles são recusados para que udere um lugar onde está em Bárltim, estão sendo bíblicas com o país de Gujarat. O Com combinação não tem증ido de Gujarat. Não tem demanda o gujarat. Então, tentando possa ter limpo de haja deаздhar. Então, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, para que todos os países possamos aproveitar. Os países possam aproveitar e também. É a partir de uma própria prática. são você eu 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 Então, o que aconteceu com os objetos? É isso aí. Sua parte dessa de fazer isso e, perguntando sobre isso, como se estaciona. Sim, ele já está falando de coisas do governo e, para não ficaram bem, mas o sistema tem que pensar dentro de todos os participantes, o que o alimento vai fazer é que o alimento vai durar parte do governo do governo, ou que governo não vai para longe do governo, ou se não está dentro do governo, esse período, o qual o governo vai para que o governo do governo do governo, Bíja e prate quando a UPR e MP , nós temos que estar aqui com o Umbé e Paras com os Mgr. Nós temos que seguir a finalizar a FIJJF, que é que é uma faculdade da FIJJF, então quando a gente sabe que Bufa é essa para estarmos, nós temos que seguir a FIJJF, Isso significa que é um trabalho. O que é que quando o corpo me dizia que é algo que é importante, como o corpo, o corpo, a vida, o corpo, a vida, a vida e a vida de um trabalho. Então, quando o corpo dizia que o corpo sempre, o corpo, a vida, o corpo, a vida, o corpo, o corpo e o corpo, o corpo, o corpo, o corpo. E aí, o que é isso? e aí o o o o o o o E aí Ah 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 De nada, nós estamos chegando com a bairr 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 bairr, de nada, de nada. Se eu, este a 15 anos, fica atento à europeus, Quando a altre… Então, ela estava no pai, um afoti de nombrador, rom de alguém está sequer, Mas nós estamos com os nossos que não há mais sozinhos para que sejamães ou não. Por isso vocês não têm aos outros que eles estão dando brucos e foram comp clubes. A gente pode enfrentar os nossos efeitos. For example, isso não é um bom. Quando eles estão dando um bom, eles não estão usando um bom teclado. Isso não é só, eles estão dando para as coisas, nisso não, mas esse não é. E aí, o que é isso? Amém. vamos todos aos Estados Unidos. Vamos aos outros. Esses são todos os Estados Unidos, Os Estados Unidos, podem ser a missão. números não são os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca são avisos, Não, 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 não. Então, a rei é de uma vez que poderia ser um bom que quiser pesquisar ou conseguir as pessoas, que poderia ir embora. Como a rei é. Mas, antes de saber o competir com as pessoas, elas não seriam quem derrinhas Africanos. Mas resta será que as pessoas abençam as pessoas. Eles não precisam nem quiser saber se é a única coisa. Esses são as pessoas. E aí E aí E aí Se o que alguém se rebe bem realmente, não é isso? Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre isso. Então, nós vamos dizer que nós vamos dizer que é um bom, mas não tem nada. Então, o que eu quero dizer que é um favorito? Eu vou dizer que não tem nada. Eu vou dizer que nós vamos dizer que é um problema. Mas nós vamos dizer que é um bom. Então eu vou dizer que é um bom. Mas eu vou dizer que esse é um bom. Então, as pessoas quemão, quem estão no marido com os outros, eles precisam fazer isso. Então, os milagros estão tentando fazer isso. Os milagros estão tentando falar no marido. Então, o marido está lá? O marido está lá. Então, o marido está no marido? Que, não está no marido? No marido está no marido. O marido está no marido? é o 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